Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Agora vem cá, eu queria saber do Di Lopes Se você era aquele moleque fazedor de merda Tipo essa do água e do óleo é uma bela merda que você fez Ah, eu era meu filho da putinha Tu era filha da putinha, todo mori tem que ter meio Na adolescência eu era um pouquinho tipo época de mais moleque, solteiro Eu lembro que, você vai gostar dessa história bola aqui? Boa, boa Quebrada ali na ZN, o meu irmão mais velho, tipo fez 18 anos Meu pai deu um gol bolinha para ele da mecânica Eita, que pesão, hein Já rebaixou, botou as rodinhas E a época de quebradinha ali nos bairros, tinha as rivalidades dos grupinhos, né A nossa turma, a turma rival ficou doida Quando a nossa galera taca o carro, aí começou a dar rolê As minas, cresceu o olho Lógico, né Cresce o queixo É, o queixo, esse aí não tem, já nasceu bem grande Esse queixo aí na hora do vamos ver É aquele queixo que sai com cheiro de cu, né Você vai fazer um oral Já falaram do bigode Vai fazer um oral já, né Duplo utilidade, né Mil e uma utilidade Fug do caralho, né Enfim, aí o A gente começou a sair de carro, começou a gerar tretas, brigas ali Aquele disse-me-disse, uma treta E aí a galera já não se batia Aí eu lembro que teve uma festa Uma vez na casa de um brother lá Que era amigo de alguns da equipe rival Tipo, a turma rival e a nossa E aí as duas turmas estavam junto E eu nunca esqueço Aí tava rolando Bebida, drink pra caralho E eu vi que os caras da turma rival Tavam lá pagando de beber Sabe, cachaceiro, passamina, passam aparecer Os fudidão É, e aí tinha muito drink Aí tinha uma melancia cortada Cheia de, já tomei, lógico Os caras fazendo drink Faziam conche E aí eu já comecei a beber E eu já comecei a ficar mais Eu sempre fui de gostar muito De zoar, assim Sempre gostei muito E aí eu falei Pô, os caras tão tomando drink lá Pagando Falei, vocês vão ver a zoada que eu vou dar agora Falei pros moleque Tava com um copo de cerveja na mão Fui no banheiro Joguei minha cerveja fora na privada Já tô imaginando já Enchi de mijo o copo Puto caraca já fez isso também Já fez isso Claro Era do Red Bull Vocês são loucos Aí eu falei Rapaziada, vou fazer um drink agora Quero ver se vocês são pá mesmo Vocês são machos Peguei a melancia Aí já fui botando Tudo que tinha Whisky, vodka, jurupinga Aí, pô Meu copo de cerveja Blá, blá, blá Fiz questão de passar por um por um E todo mundo E o pior, cara Eu não sei o que é Os caras são muito sortudos Ninguém tomou Ninguém? Só que aí, coitado Teve uma menina Muita buça Veio e falou Ah, posso tomar um gole E eu, caralho Eu não queria que você tomasse Pô, não era você Eu quero te beijar, cara Só que aí, se eu falasse Não toma Os caras falaram Ele zoou o bagulho Acho que os caras se ligaram Que eu tinha zoado Aí a mina foi E deu um golaço Na melancia E aí, ela virou E aí, curtiu Ela Bom, hein Só achei um pouco quente Por isso que eu não esfriava O cara botou um mijo quente Sabe o que ela está vendo Esse vídeo agora? Coitada Cara, isso é uma maldade Na próxima eu vou botar um gelinho Relaxa Mano, sei só É que eu falo E eu falo Ah, eu sou louco Eu nunca fiz isso Na minha vida Nunca fez Você já fez isso aí Nunca Nunca Já voltei lá no flow Mas não dá De mijo É porque o alfinete Mas não dá Ele ficou puto com a mina Que ele foi oferecer a cerveja Sei lá Foi falar alguma coisa pra mina E a mina foi puto escrota com ele Aí ele estava com a breja na mão Ele deu uma mijada Falou assim Vou oferecer pra ela Porra, ele ofereceu a mina Bebeu, cara Mijo misturado de cerveja Eu sabendo aqui Ele veio chorando de rir Eu falei Porra, eu te amo já O que você fez? Já o olhinho já brilha, né? Cara, eu nunca mais vou me esquecer Estava eu, ele e o Zucca Ah, só lixo Só lixo Só tudo uma bacana Mas faz 20 anos atrás, tá? É Mais ou menos Uns 16 anos atrás 17 anos atrás Por aí Não, pô, isso aí também Porque o senhor era adolescente É É, moleque Bicho Jamais faria isso O Zucca, mas foi muito gênio Hoje em dia não Tinha um casal no balcão da balada Assim, sabe? Conversando um com o outro Bicho Eu juro, esse dia eu passei mal de rir Ele pegou o copo com Um pouquinho de... Tá um pouco misturado E deu uma mijada Ele falou assim Tá vendo o copo daquele casal? Eu vou trocar Eu falei Nem foda Eu não sei fazer isso Gênio Aí tava o casal conversando Aí ele meio que distraiu os dois E trocou os copos E foi embora E trouxe o bom E deixou o podre lá Bicho A gente de longe Olhando assim, ó A menina A menina tomou Bicho Aí deu pro cara O cara Reclamaram Chamaram o cara do bar Falaram Esse aqui tá ruim O cara, deixa eu ver Foi a balada inteira Gente, o cara que fez o trinque Mano, balada DJ Todo mundo bebeu mesmo Mas por que a gente faz essas merdas Quando pequeno Cara, eu não sei Vocês são débil mental Provavelmente Mas por quê? Por quê? Que merda você mais se fazia? Ali era o gatilho Da tritinha rival com a galera Das menininhas do bairro A briga Talvez passei a aparecer um pouco TIGA DA 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 A CIDADE NO BRASIL